Música Quer praticar um novo esporte? Chegou a Brasília o Remo Indoor, uma modalidade que simula o tradicional remo e produz grandes benefícios ao corpo. O nosso repórter Rogério Versosa foi até uma academia da cidade e nos mostra tudo sobre este esporte. Música Fala um pouco sobre a sua experiência dentro do Remo. O Remo é uma paixão, né? E aí acabei pegando essa representação dessa máquina que é a única máquina do fitness que permite fazer campeonatos. Inclusive tem campeonato mundial dessa máquina com 2.500 atletas. É um negócio muito bonito. Permite a todo mundo, de todas as idades. Então é um negócio muito legal e a gente trouxe para o Brasil isso aí e está sendo muito gratificante ver as academias e clubes de Remo participando. Música A gente está acompanhando aqui as baterias do campeonato. É um exercício realmente muito puxado e que simula o movimento do Remo na água. É, eu tenho reparado que tem muita gente que devido à vida teve que estudar, teve que trabalhar e hoje é usuário de academia, né? Mas é um atleta em potencial e essa máquina permite botar para fora esse atleta, né? que o pessoal é muito aguerrido a gente vê todo mundo brigando por posição, é muito legal de ver. Esse aparelho permite inclusive esses atletas possam treinar dentro da academia para depois fazer o movimento dentro da água, é isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive uma das fases de avaliação para a formação da delegação de Remo é na máquina. É parte integrante do treino o pessoal fazer a máquina de Remo. O Remo em Dó ele é muito utilizado no treinamento do Remo do esporte olímpico mesmo. Inclusive é critério de avaliação para os atletas que vão integrar a seleção. E é um simulador que é bem próximo da realidade do barco. O movimento é praticamente o mesmo com a diferença do equilíbrio que a máquina não tem. Quais as partes do corpo que estão sendo trabalhadas nesse exercício? Então, o Remo é considerado o esporte mais completo que existe. E ao contrário do que muita gente pensa o principal grupo muscular que é mais utilizado são os membros inferiores que são as pernas, glúteos, abdômen e os membros superiores também que complementam o movimento. Seu Antônio, o que o senhor está achando dessa brincadeira aqui hoje nessa competição de Remo em Dó? É muito legal. Primeiro porque mostra que idade não é problema. Tenho praticamente 59 anos, nado, 2 mil metros, passo personal, rambo, circuito. Então, a diversidade, exercício, uma boa alimentação, saúde perfeita, qualidade de vida. momento da economia, um oferecimento Banco de Brasília BRB. O Banco de Brasília BRB firmou uma parceria estratégica com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, que vai trazer novas possibilidades de financiamento e flexibilização de taxas para as empresas associadas à entidade e à Associação Brasiliense de Construtores. Qual a importância dessa parceria? Boa tarde. É mais uma estratégia do Banco alinhada à política de estímulo produtivo do governo do Distrito Federal e para um setor de extrema importância, que é a construção civil. Então, a gente acredita que é de extrema relevância esse convênio e que vai ter um resultado, um impacto muito positivo aqui no âmbito do Distrito Federal. Quais são os produtos englobados nessa parceria? Nós estamos oferecendo capital de giro com redução das taxas e aumento do prazo e antecipação de recebíveis para as empresas que mantêm contrato de obras públicas com o governo do Distrito Federal. E o atendimento também será especializado para essas empresas que mantêm esses contratos. Para as empresas também que necessitam de investimentos e para a compra de equipamentos, nós estaremos oferecendo também as linhas do BNDES com taxas diferenciadas. Os empresários que querem se beneficiar dessa parceria, o que eles devem fazer? Eles já devem procurar as nossas agências. As nossas agências já estão preparadas. Elas participaram, inclusive, do lançamento da estratégia do Sinduscom. E por ser um convênio com as Braco, o Sinduscom deverão estar associadas a essas duas entidades. E o atendimento para esses empresários também é diferenciado, né? O banco oferecerá um atendimento personalizado sob a coordenação da nossa agência corporate e com a consultoria de nossos agentes da corretora com relação aos produtos de seguros. O banco está, vamos falar assim, emprestando mais para a produção, bem como um trabalho que ele não fazia, que era o desligamento da ponta. O comprador hoje, ao comprar um imóvel onde a construtora tem dinheiro de financiamento à produção pelo BRB, no futuro, quando o imóvel estiver pronto, ele pode, sim, ser repassado para o próprio BRB. Esse projeto também é muito importante para a cidade, né? Que o setor de construção civil está super em alta. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a parte imobiliária de Brasília é a segunda indústria imobiliária do país, perdendo somente para São Paulo. E temos certeza que agora o governador Agnello tem um pacote de obras importante para o segundo semestre, já começou com as pequenas obras, a retomada. E nós temos aí todo um projeto para os anos de 2013, 2014, que são obras importantes e longas, né? Que deverão ser realizadas. E o BRB, sem dúvida, é um papel importantíssimo em todo esse projeto, né? Sem dúvida nenhuma, quando o BRB coloca 500 milhões à disposição do setor, visando exatamente essa retomada, é um momento importante, já que desde 2009, setembro de 2009, as empresas de construção não estão tendo obra pública, estão recomeçando essas obras agora, então, acabaram descapitalizadas. Então, estão precisando desse apoio que está tendo não só para amortizar eventuais débitos, mas principalmente para o capital de dinheiro dessas obras que vão iniciar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti